Olá, meus amores! Nós vamos começar a nossa aula de produção de texto, tá? Hoje na aula de produção de texto nós vamos trabalhar um pouquinho sobre cartaz. Então, peguem o livro de vocês de produção de texto, abram na página de número 24, tá? Nós vamos trabalhar hoje a página de número 24, 25 e 26. Então, vamos colocar a data nessas três páginas. Vamos lá? Colocaram? Qual a data de hoje, meus amores? Vocês vão colocar a data do dia 21 do 8 de 2020, nessas três páginas. Quando a gente fala de cartaz, vocês sabem o que é um cartaz? Sabe? Na sala de aula, a tia usa bastante cartaz. Às vezes, nas ruas, vocês também veem vários cartazes, né? Vamos ver qual é a finalidade de cartaz? Vamos lá. Estamos cercados por cartazes. Sempre que andamos pela rua, é possível percebê-los anunciando uma infinidade de serviços e produtos. Eles também se fazem presente em ambientes como escolas, hospitais, shoppings, cinemas, teatros, restaurantes, repartições públicas e tanto outros ambientes. Sempre com uma linguagem objetiva que procura transmitir uma informação. Outra característica de um cartaz é o tamanho do texto, em geral breve e da fonte. Dependendo do seu objetivo, o cartaz pode ou não conter ilustrações, no caso desenhos, imagens e ou cores fortes que chamam a atenção do público. Então, normalmente, os cartazes, eles trazem as informações de forma bem clara, de forma rápida, de forma breve e com fontes que destaquem as informações, né? Pode trazer ilustrações, desenhos, fotos, né? Para atrair a atenção, né? Os cartazes, olha aqui, os cartazes, tem como função, tá? Informar, convencer ou sensibilizar as pessoas a respeito de um determinado tema. Essa é a função do cartaz. Eles podem ser compostos apenas por imagens. Tudo depende do que se pretende alcançar por meio do informe. Às vezes, se tiver só uma imagem, essa imagem, ela pode trazer várias informações, né? Informando, convencendo e sensibilizando as pessoas que estão vendo, né? Trazendo algum determinado assunto, né? Nos protestos, é muito comum se ver em cartazes, não fungindo a regra, as informações contidas sempre são objetivas e o tamanho do texto da fonte que pretende chamar atenção para aquilo que se reivindica. Então, sempre aparece bem destacado, bem breve a informação, para que aquilo que seja informado seja objetivo, seja bem claro. Veja a seguir alguns exemplos de cartazes. Nós temos aqui, ó, esse primeiro cartaz, ele traz informação sobre o quê? Uma campanha do agasalho, né? Calendária mais quente. Aí, o ano, né? Ó, 2016. Solidariedade aquece, né? Aí, as informações dos desenhos, ele traz informações justamente sobre o contexto geral do que o cartaz quer informar. O que que ele quer chamar atenção, né? Ó, faça a sua parte. Aí, ó, tem a promoção, quem é responsável, né? Em fazer. Então, isso aqui é uma campanha de agasalho. Nessa outra aqui, ó, sua latinha merece uma chance. Merece uma segunda chance, né? Aí, bem aqui, vem de forma resumida, ó. Um dos metrôs mais lindos do mundo, agora também transforma atitudes com as novas lixeiras para a coleta seletiva nas estações. Agora, você pode dar ao destino correto para o lixo que você carrega dentro do metrô. Faça a sua parte. Descarte o lixinho do dia a dia no local adequado e colaborem, né? Aí, ó, lixeiras para a coleta seletiva do metrô. Bom para você, melhor ainda para o meio ambiente, né? Então, tem a ideia de informar, né? Ele traz uma imagem, traz as palavras de forma visível, né? Para chamar a atenção. Vamos prosseguir? Nós temos aqui, ó, outra imagem. Aqui nós temos uma imagem de onde tem cartazes em protestos, né? Ó, educação com estrutura, melenda e acesso à cultura. Vaga na escola, né? Tá vendo? É um protesto. Outros cartazes que nós temos aqui, ó. Tá vendo? Cartazes de venda de produtos. Queijo fatiado. O valor. Quantidade, o valor. Então, aqui são cartazes usados em mercados, né? Em supermercados. Então, tá vendo a finalidade dos cartazes? Em todo local que nós vemos, praticamente, tem um cartaz, né? Então, vamos agora para a prática. Eu vou fazer, nós vamos fazer juntos, tá? As atividades. Então, eu vou fazer na leitura, tá? Não vou apresentar a resposta ainda. Vou fazer só a leitura do enunciado. E você vai pegar e vai respondendo. Depois nós vamos conferir juntos a sua resposta. Vamos lá? Que tipo de cartaz você é exposto com mais frequência nos lugares onde você costuma ir? Pensa bem aí para mim, ó. Você vê cartazes publicitários, produtos e eventos. Então, marca aí se é esse que você mais vê. De campanhas de conscientização, de prestação de serviços, de reivindicações cinematográficos ou informativos. Então, você tem uma resposta pessoal. Se você vê de todos, você pode marcar todos. Se você só vê um, você pode marcar apenas um, ok? Marcaram? Então, é pessoal, tá? Normalmente, a gente vê muito cartaz publicitário, né? De produtos, de mercados, né? Prestação de serviços também, né? Pessoas oferecendo seus serviços. Então, você vai marcar aquilo que você mais vê no dia a dia. A questão de número 2, né? Vamos lá para 2. Todo mundo já respondeu a 1. Então, é pessoal. Por isso que a tia não marcou. Observe o cartaz a seguir e responda. As perguntas. Vamos ver o cartaz? Paraz, muitos sustos pela frente. Para Norman. Em 3D, já regalar os olhos. Também em 2D, em cinemas selecionados. 7 de setembro, nos cinemas. Pela imagem aqui, pelo anúncio aqui, dá para a gente saber do que se trata? Você já acha que dá ou não dá? Dá, gente, para ter uma noção, né? Então, vamos responder as perguntas? Então, vamos lá na letra A. Tia vai lendo e vocês vão respondendo. Depois vocês vão conferir. Que tipo de mensagem o cartaz transmite e de que tipo ele é? Olha o cartaz. Sobre o que ele está falando e do que ele se trata. Qual tipo de cartaz ele é? Ele é um cartaz publicitário? Ele é um cartaz de campanha de conscientização? Ele é um cartaz que traz prestação de serviço? É um cartaz que é utilizado em remitigações? Ele é um cartaz usado em cinemas, para divulgação de cinemas, de filmes? Ele é um cartaz informativo. E aí? Escreveram? Prontinho? Então, vamos agora para a letra B. Na letra B, ainda sobre esse cartaz. Vocês vão respondendo e depois a tia vai voltar para responder com vocês. Onde esse cartaz seria vinculado? Quais são os locais que esse cartaz seria vinculado? E aí? Vinculado quer dizer aonde que ele seria exposto? Onde a gente encontraria esse cartaz? Em escola? Em shopping? Em cinema? Na rua? Em lojas? Em supermercados? Pensaram? Vamos prosseguir agora para a letra C. Vocês já responderam, né? Vamos agora para a letra C. Que elementos o cartaz traz para atrair a atenção do público? Que linguagem é utilizada? Verbal ou não verbal? Quando nós falamos de linguagem verbal, é aquele que apresenta palavras, tá? Escrito, frases, textos. E não verbal é aquele que só apresenta imagens, tá? Então, quais são os elementos? O que tem aí de destaque? Tem desenho? Tem letras? Ele é colorido? Ele traz imagens? E aí? Ele é verbal ou é não verbal? Então, escreva. Ok? Prontinho? Vamos agora para a letra D. É possível deduzir mais informações sobre o conteúdo do cartaz? E aí, ó, só olhando o cartaz, dá para a gente ter uma ideia além do que ele está apresentando? Dá para a gente ter noção de várias coisas aí? Dá ou não dá? Olha o que aparece aí na imagem. Na imagem tem um carro. Tem o quê? Tem crianças. Tem o quê também mais essa imagem? Tem monstros, né? Tem zumbis. As pessoas estão como aí assustadas, né? Então, dá para a gente deduzir várias coisas só por esse cartaz, né? Então, escreva quais são essas coisas que você deduziu. Na letra E. Na letra E está assim, ó. A que público esse cartaz se destina? Você acha que esse cartaz é destinado para qual público? Ele é para criança? Ele é para adulto? Para quem mais ele poderia ser destinado? Prontinho? Então, nós vamos parar aí na letra E, tá? A proposta para hoje é somente até a letra E, ok? Fizeram tudo? Registraram? Então, agora vamos corrigir? Então, vou mostrar para vocês sugestão de resposta, tá? Então, na letra A nós temos assim, né? A gente perguntou qual tipo de mensagem ele transmite. Ele transmite o quê? A estreia de um filme, o filme Paranorman, né? De que tipo ele é? Esse filme, ele é um tipo de quê? Esse cartaz, ele... Esse filme não, né? Esse cartaz, ele é um cartaz que faz o quê? Publicidade, né? Ele tem finalidade publicitária. Então, ele, ó, a estreia do filme Paranorman e ele trata-se de um cartaz publicitário, né? Para chamar a atenção das pessoas para assistirem esse filme. Onde esse cartaz seria vinculado? Você acha que onde a gente... Então, vamos voltar aqui. Na letra B, onde esse cartaz seria vinculado, né? Onde esses cartazes publicitários seriam anunciados, né? Aqui ele está voltado a qual tipo de órgão, empresa, né? Ele seria mais típico. Seria dos shoppings, né? Seria mais em shoppings e cinemas, né? Por isso que nós temos um cartaz de publicidade. É um cartaz de um anúncio de um filme, né? Na letra C, eu perguntei quais são os elementos que seriam utilizados para atrair a atenção do público. E qual a linguagem utilizada, né? Voltando aqui na imagem, a gente vai perceber que nós temos, ó, muitos sustos pela frente. Aí tem o nome do filme, tem a data de estreia. Nós temos imagens, né? Imagens com bem coloridas, né? Letras grandes, né? Então, nós temos tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal, né? Linguagem verbal é porque quando nós utilizamos palavras, frases. E quando nós temos a linguagem não verbal, é quando só tem as imagens, né? Então, por isso que nós colocamos aqui, ó, como sugestão de resposta, é o quê? Os elementos são imagem, né? Letras grandes e coloridas que aparecem no cartaz. E o cartaz, ele vai utilizar duas linguagens. Ele vai usar a linguagem verbal e não verbal, ok? Essas duas coisas estão presentes nesse cartaz. E na letra D, tá assim, ó. É possível deduzir mais informações sobre o conteúdo do cartaz? Quais? É possível, olhando o cartaz, tirar conclusões, né? Porque já que é um anúncio de um filme, da estreia de um filme, pelo cartaz dá pra gente supor do que se trata esse filme, né? O que que ele vai conter, né? Então, ó, como resposta, vocês devem ter colocado o sim. Então, a gente pode perceber que tem o quê? Um filme de animação, né? Ele tem um desenho. E nesse desenho vai ter o quê? Monstros e zumbis, né? Que estão até aqui na imagem, ó. Tem zumbis, tem monstros. É um desenho animado, né? E por causa do nome do filme, né? Que ele aparece como Paranorman, dá pra gente ter uma noção que ele se trata de um filme sobre os mortos e seres sobrenaturais, né? Porque zumbis são tidos como seres mortos-vivos, né? E são seres sobrenaturais porque são seres que não existem, né? São seres criados, seres fantasiosos, né? Então, sugestão de resposta pra vocês. Espero que vocês complementem a resposta de vocês através dessa sugestão aqui, né? Então, sim, pode perceber que se trata de um filme de animação sobre mortos e zumbis por causa do nome do filme. Também é dedutível que haverá o contato com mortos e outros seres sobrenaturais, né? Porque a imagem parece ser um desenho bem legalzinho, né? Interessante. Na letra E, que foi a última questão solicitada pra vocês, a que público este cartaz se destina, né? Se é um filme de zumbi, de desenho, de animação, tem que ser o quê? A pessoas que se interessem por filmes de animação, né? Se interessem por desenho. Então, porque se for uma pessoa que não tem interesse para esse tipo de filme, vai te chamar atenção? Não, né? Normalmente, os cartazes, eles têm a finalidade de atrair as pessoas, chamar atenção, trazer uma informação. Então, ele tem um público alvo, né? Então, as pessoas que gostam de desenhos vão se sentir atraídas pelos cartazes publicitários, né? De filmes, de estreias, né? No cinema e em geral, né? Então, nós concluímos assim a página de número 26, tá? Tia, é pra fazer a letra F? Não, não há necessidade de fazer a letra F, tá? Então, nós vamos finalizar nessa letra E as atividades propostas pra hoje, tá? Já pra aproveitar a deixa, tá? Eu quero que vocês, tá? Façam a leitura pra mim, pra que a gente possa desenvolver na próxima aula. Eu quero que vocês façam a leitura do texto da página 28, da página 29, 30 e 31, tá? Do livro de produção de textos, tá? Vocês vão fazer uma leitura prévia em casa pra que na próxima aula nós possamos fazer as atividades relacionadas a esse conteúdo, tá? Então, vocês vão fazer uma leitura um pouquinho sobre o cordel, tá? Literatura de cordel. Então, lembrando qual é a tarefa de casa de literatura de vocês, fazer a leitura das páginas de número 28 até a página de número 31. Então, nós encerramos a nossa aula de produção de texto, que foi breve, né? Nós fizemos a atividade juntos. E na próxima aula, nós continuamos com as nossas tarefas. Beijos, bom final de semana pra vocês. Um cheiro. Amo todos.